Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais um episódio do Na Cabine Podcast, episódio número 10 desde já. Te agradeço por estar inscrito, se você não está, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like na nossa transmissão para dar aquele engajamento. E agora tem novidade, você pode ser membro do Na Cabine Podcast, é só clicar que você vai descobrir. Aqui nos estúdios decola, decola com dois L's, underline oficial, no centro do Rio, mais especificamente na Lapa, você acha no Instagram, vale a pena também, faça a sua gravação nos estúdios decola. Nosso convidado hoje é Fabrício Carvalho, prazer enorme ter aqui você. Prazerzão, meu irmão, obrigado. Você que começou a carreira no Vasco, foi campeão da Libertadores, está sempre com a gente lá na Vasco TV também, prazer enorme te ter aqui, cara. É um prazer meu, boa tarde a todos, né? Poxa, e te agradeço pelo convite, né? Não só na Vasco TV, mas a resenha vai ser boa hoje também. Com certeza, vai fluir certamente. Fabrício, conta um pouquinho da tua história, como é que foi teu início de carreira, de onde você vem, onde você começou, conta tudo pra galera aí. Eu comecei com 11 anos lá no Vasco, na base mesmo, né? Comecei lá com 11 anos, né? Onde eu iniciei a minha carreira, né? Era pré-mirim, né? Hoje é infanto, infantil, sub-11, sub-12. Agora é mais no sub, né? Tudo é sub. Sub-15, sub-17, sub-20. É verdade. Aí é onde eu fui passando todas as categorias, né? Mirim, infantil, juvenil, juniores. Onde eu consegui subir, né? Tive a oportunidade, né? Privilégio de pegar aquele grupo bom de 97, né? E subir pra equipe profissional, através do professor Antônio Lopes, né? Subiu numa hora boa, né? Boa, mas também difícil, né? Tanta gente boa, né, cara? Galera boa, pô, peguei uma geração muito boa, vitoriosa, né? De grandes jogadores que chegaram, né? De outros clubes, né? Que foram... Pra gente que tava subindo, né, André? Foram muito bons exemplos, né? Não só fora de campo, mas também o caráter que eles tinham, né? Em outros clubes. Então, pra gente, foi primordial. E você chegou no Vasco através de teste, de peneira, de empresário? Como é que foi na época? Eu participava de um projeto lá em Campo Grande, né? Na Zona Oeste, de onde eu sou, né? Sou criado na Zona Oeste. Era do Serginho, né? Antigo Serginho, falecido, né? E participava eu, o Geovaninho também, que foi até capitão nosso da base do Infantil do Juvenil. O Luz Cláudio Centroavante, né? Luz Cláudio. Luz Cláudio. O Jefferson. E com isso a gente foi fazer um torneio. Tinha um torneio na Funabem, em Quentino, né? Onde participava o nosso projeto, né? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, parece, né? E a gente conseguiu ser campeão, né? Nossa equipe realmente era forte, né? Contra os quatro grandes e... É, conseguimos. Tinha o time da Funabem também, né? Um time muito forte. Era em Quentino, né? Campo de 11, pô. E a gente conseguiu, com a nossa equipe, né? Com o Serginho, conseguiu ser campeão. E dali, todos os jogadores não ficaram ninguém. Alguns foram pro Fluminense, outros pro Flamengo. E eu tive a felicidade de ir pra, tipo assim, começar a minha carreira no Vasco da Gama. Então, foi assim que começou a minha ida pro Vasco. É, e aí na base do Vasco você se destaca muito. Eram os Fabrícios, né? Que o pessoal falava na época. Você e o Fabrício Eduardo, os dois jogando muito bem no meio-campo. Mas o Lopes, ele que te pinça... Como é que foi essa passagem da base pro profissional? Eu, quando comecei, eu jogava de meia, né? Meia atacante, né? Número oito. E, falar a verdade, eu não gostava muito de marcar, né? Porque a nossa posição, a minha posição ali, tinha que acompanhar. Jogava mais pelo lado direito, né? O Fabrício Eduardo, dois anos mais velho do que eu. Ele já tava na categoria, né? Acima, né? E a nossa ali era eu, Eduardo Suíço, Futuca, Maricá, né? A galera 7x8, Gede, Luz Cláudio, né? E eu sempre joguei de meia. Quando eu fui subindo pra juvenil, entre juvenil e juniores, naquela transmissão, né? O Antônio Lopes, que tinha muita amizade com o Jailson, né? A treinadora do Jailson. E o Ilcinho, só adora a vovó, né? Aí eu comecei a recuar mais pra volante, como segundo volante. Onde eu, graças a Deus, me saí muito bem, né? Consegui me adaptar muito bem na posição. Eu comecei a gostar de marcar, né? E eu via também, até tava com ele ontem lá na Vasco TV, né? A gente ficava na arquibancada, né, André? Olhando os jogadores feras, né? Que já estavam acima da gente no profissional. Eu ficava mesmo sentado, olhando aquele jogador que tava se destacando no profissional, né? E da minha posição, que seria o Luizinho Quitanilha, né? É, ferasso. Ferasso, ferasso. E eu olhava ali a posição do Luizinho Quitanilha, como que ele se comportava, não só nos treinamentos, mas nos jogos. E eu gostava também dele, né? A pegada que ele tinha, a vontade. Poxa, um cara que jogava mesmo com vontade, né? Aquela gana de ganhar. E eu fui pegando um pouquinho das qualidades dele, né? E graças a Deus, eu me sobressai muito bem, né? E tive a oportunidade, através do Antônio Lopes, né? Do professor Antônio Lopes, de subir profissional em 97. E com isso, jogando de volante. Joguei alguns jogos também de lateral direito, né? Que era uma posição, na época, super carente no Vasco, né? Carente, é. Tanto que o Wagner é campeão da Libertadores de lateral. Era um cracaço, jogador de meio campo, dez jogando de lateral. Pô, o Wagner é um cara que veio da Itália na época, né? Falar a verdade, jogava em todas as posições, né? Todas, né? Amo, cara. A gente até comenta do Wagner. O Wagner não tinha assim, não jogava direto a titular, mas do nosso grupo, era um dos melhores jogadores que eu vi atuar e do nosso grupo do Vasco. O Wagner realmente... A técnica dele é brincadeira, né? Era muito acima, né? Acima de tudo, pô. Trabalhava bem com as duas pernas, né, André? É, jogava demais. Pô, jogava demais. Ele era absurdo. Mas aí, trazendo pro teu lado, assim, você lembra, assim, o primeiro dia que você foi relacionado, que o cara te chamou e falou, ó, ô, Fabrício, vai que hoje você vai ficar aí no banco, tá relacionado. Você lembra como é que foi a emoção desse dia? Foi, foi minha estreia no Profissional, né, em 97, né? Quanto o Bangu, o Carioca, poxa, eu subindo pros juniores, né? E o Luizinho ia ficar fora do jogo. É, o Luizinho ia ficar fora do jogo, né? Eu já tava... Tinha aquela... Subia Profissional, quando você não tinha oportunidade de jogar no Profissional, você descia. E jogava no Juniores, né? E o jogo contra o Bangu em São Januário. Poxa, me estreia no Profissional. É inesquecível, né, pra gente? Imagina. Minha família toda lá. E nesse jogo, eu lembro, o Edmundo me deu a chuteira dele pra jogar, cara. Caramba! Pô! Aí eu falo, fala aí, irmão, toma aqui, né? Ele falava assim, toma aí, toma aí, Svenel, toma aí. Joga com essa aqui. Pô, uma chuteira toda preta. E o Edmundo me deu a chuteira dele pra jogar. Caramba! Foi até, sabe, veio que é coisa de Deus mesmo. Aham. E eu arrebentei no jogo. Inclusive, a falta que ele fez o gol, né, nessa estreia. Eu fui debrando todo mundo, né? Aí girei perto do gol. Aí recebi a falta, Edmundo foi lá e arrebentei no jogo, graças a Deus. Aí dali, né, fui tendo outras oportunidades, né? Mas o grupo nosso realmente era muito forte. Todas as posições ali. Tinha que... Coletivo, a gente até brincava, né? Coletivo nosso era jogo, né, cara? É, e pra estar no coletivo jogando já era difícil, porque o grupo tinha uns 30, né? É, uns 30. Tinha que estar entre os 22 ali pra jogar. Aí acabava o coletivo, né? O treino pra gente se concentrar. E ia todo mundo correndo lá pra dentro do vestiário pra gente ver a relação, né? Ah! A gente tava ali na relação. Poxa, quando tava ali o nome ali. Só fera, né, irmão? Só fera, né, André? É, nem todo mundo precisava correr, né? Porque alguns já sabiam que tavam, né? Mas a galera mais nova corria pra ver, né? É. Poxa. E foi bom, foi bom. Realmente foi ótimo pra mim. Então foi... Foi muito bom. Você citou o Edmundo aí, essa chuteira que ele te deu. O Edmundo tinha um carinho especial pela garotada da base ou era contigo naquele momento mesmo? Poxa, comigo... O que que acontece? Quando eu era do Mirim, né, já? No Vasco. E eles ficavam ali na... Nosso vestiário, não sei se você lembra. Era de barra arquibancada, né? Lembro, pô. É, lembro. Pô, a gente ficava ali. E eu sempre sentava do lado do Edmundo, cara. O Edmundo no júnior, no juvenil, é. E a gente tinha um amigo, tem um amigo em comum, né, que é o Ednelson, que dava carona pra gente, pra... Ele, no caso, Ednelson, é pra Campo Grande. E o Edmundo ficava ali em Guadalupe. Aí, aí, o Edmundo e o Ednelson às vezes de carona. Caramba, olha como é a vida. Pô, como que é a vida. O Edmundo é mais velho que você. Pô, Edmundo é mais velho que eu. Quatro, cinco, seis anos. Só que o molequinho, né? É, quatro, cinco, seis anos. E eu ficava lá sentado do lado do Edmundo, né? Antes do nosso treino começar. E ele brincando comigo, né? E eu fui, sabe, me... Tipo assim, pegando aquela amizade com ele. E como que é a vida. Depois eu fui encontrar ele, né? No profissional em 97. Onde ele me recebeu super bem. Me recebeu super bem. É, e tendo o aval do Edmundo em 97, você tinha tudo, né? Porque o Edmundo só não fazia chover. É verdade. Pô, ele, né? O Evair, né? Na frente, né? Peguei um grupo ali. A galera... Tem até uma história que a gente passa, né? Até os jogadores da minha época brincam comigo. Essa semana mesmo tem o nosso grupo 7778. Onde participa Pedrinho, Felipe, né? O Gede, a galera... Pedrinho e Felipe estão lá na diretoria agora do clube. Estão lá na diretoria do clube, né? Até desejar sorte ao nosso presidente, Pedrinho, né? O cara que a gente tá na torcida. Não só a gente, né? Mas nossos familiares que foram... Pedrinho foi criado com a gente. Ele representa vocês, né? Ele representa a gente. A gente comentou isso. Pedrinho hoje representa a nossa geração, a galera que gosta, que é apaixonado pelo Vasco, né? Então a gente deseja muita sorte pro nosso presidente. Então a gente tinha um treinador, né? O Jailson, né? E a gente tava há muito tempo sem receber ajuda de custo, né, André? No Vasco, né? Na base, né? Só que a gente já tinha contrato. Eu mesmo já tinha contrato nos juniores. Já tinha assinado o contrato profissional com 18 anos. E eu não tive a oportunidade de jogar na equipe. Assim, nesse final de semana, parece, eu não subi pro profissional. Eu desci pra jogar nos juniores com o Jailson. Já era o Jailson e o auxiliar o Iucinho. Aí, rapaz, pô, a gente tinha um tempão sem receber a nossa... Antes disso, a nossa ajuda de custo. Antes de assinar. Aí, poxa, o Jailson, né? Veio com a planilha dele, né? Dizendo aos jogadores que tinham que pagar a caixinha. Que tinha chegado atrasado. E a gente já com... Todo mundo irritado. Irritado, né? E alguns, como eu falei, tava meu nome na lista. Mas a gente já tinha o contrato. Já tava recebendo profissionalmente, né? Mas o nome tava ali porque a gente ficava nessa transição. E quando a gente descia, ele não perdeu a oportunidade, né? Pegava a gente ali pro negócio da caixinha. Que tinha o negócio da caixinha. Do final de ano, né? Rapaz. Aí, ele com a planilha foi passando. Aí, poxa, Jélia. Aí, foi passando a Maricá, a nossa lista. Aí, chegou em mim, Fabrício Carvalho. Eu fiquei que houve isso. Pô, tem que pagar a caixinha. Falei, pô, não vou pagar não, professor. Caramba. Vou pagar não. Tu não vai pagar por quê? Não, não vou pagar não. Poxa, professor. Saí quatro e meia vezes da manhã, lá de Campo Grande. Pra pegar o ônibus. Chego aqui sete horas da manhã, cansado. Dinheiro de passagem, né? Sai daqui, pô, café da manhã, depois tem o almoço, essas coisas todas. É gasto. Ah, mas todos tem que pagar. Falei, poxa, não, não vou pagar não. Assim mesmo. Aí, o pessoal do meu lado, né? Botando pilha, né? O Jélia e a galera, né? Fala, fala. Não, não vou pagar não. Não, não vou pagar. Ah, tu não vai pagar não? Então, tu não vai jogar assim mesmo. Pô, o titulado. O time número oito. Falei, tudo bem, não vou jogar. Então, não vou jogar. Mas eu achei que era, né? Pô, tipo assim. Tu achou que era pilha? Achei que era pilha. Quinta-feira, essa reunião dentro do vestiário. Na sexta, tinha o treinar pronto, né? Pra jogar no sábado. Poxa, irmão. E ia sair a relação na sexta-feira. Pô, cheguei lá na sexta-feira. Não vai pagar não, né? Tudo bem. Então, hoje a gente vai fazer o treinar pronto e você vai ficar correndo pra lá e pra cá. Ele tinha a língua presa pior do que a minha. Aí ele ficava pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Rapaz, aí a gente treinava naquele campo de areia que tinha o cheiro do café, né? Ali atrás, né? Aham. Onde agora é tudo o estacionamento que fica, né? Sim. As roletas ali. E ali era nosso treino quando não tinha campo, naquele areal ali, no campo de areia. Pô, aí eu ficava correndo, né? Então, tu vai ficar correndo do campo de areia até a piscina. Aí eu ficava, irmão. Botei o tênis, todo mundo fazendo recreativo ali. Aí eu ia lá no campo de areia, lá na piscina, voltava. E até o treino terminar. Meu Deus. Sem sacanagem. Aí os caras... Aí quando eu chegava no campo de areia, os caras ficavam brincando. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí voltei, acabou o treino. Pô, falei, pô, tudo bem, acabou. Não falei nada. Pô, quando eu vi a relação, irmão, nem no banco eu tava. Eita. Fiquei fora do jogo. Aí tudo bem. Na outra semana, rapaz, o Antônio Lopes, ele era rígido, né? Muito, né? Muito, porra. Tentei agradecer ele. Delegado? Delegado, poxa, mas me ensinou muito, cara. Me ensinou muito, né? Tem um de disciplina, né? Que, falar a verdade, na base eu não tinha... Você era meio largadão? Não tinha até meio largado, meio rebelde. E aquele cara me ensinou muito, né? Um profissional. Aí, pô, chega eu no vestiário. Noventa e sete, isso. Noventa e sete. Aí, todo mundo sentado aí. Aí, a nossa comissão técnica... Quando a gente entrava no vestiário, hoje tá tudo, né? Novo, né? Sim. Bonito pra caramba. Furava pouco tempo, né? Mas ficava a mesa da comissão logo na entrada. Não sei se você lembra. Quando entrava no vestiário, aí ficava Isaías Tinoco ali, Antônio Lopes, né? O doutor Clávez Munhoz. Todo mundo ali, né? Reunido. E os jogadores sentados, todo mundo nas cadeiras, trocando de roupa. Uhum. Aí, eu cheguei ali no vestiário. André. Antônio Lopes veio. Aí, Edmundo, Evair, só as feras, né? Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Felipe, os caras pedrinhos. Todo mundo, né? Aí, todo mundo sentado assim, né? Aí, Antônio Lopes batou no meu ombro. Aí, galera. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Perea, poxa. Caramba, irmão. Ixi. André, eu abaixei a cabeça assim. Pô, o Pelé. Aqui, o Pelé aqui. Aí, Edmundo, é o Pelé, pô. Aí, eu sem graça, né? Pô, não quer não. Não quer treinar, não. Não quer apagar a caixinha. Não quer treinar, não gosta de treinar. É o Pelé. É aqui. Aí, vai aí. Pô, é o Mauro. É o Pelé aqui. Caramba. Olha a minha recepção. Nossa. Aí, os caras, vai, Pelézinho, vai, Pelézinho. Aí, o Pelézinho. Acabou. Que tu acredita que o meu apelido depois, lá de cima, né? Virou Pelézinho? Pô, os caras brincando. Ô, Pelézinho, ô, Pelézinho, ô, Pelézinho. Que isso. Aí, o Lopes. Ô, Pelézinho. Aí, começou a pegar essa parada. Falei, é... Mas, quando eu cheguei, que vergonha que eu fiquei, cara. Pô, a recepção dele. Eu fiquei quieto, com a cabeça abaixada, né? E os caras sérios, alguns brincando, né? Mas, outros sérios, assim, pra mim. Pô, tipo, o moleque chegando agora, tipo, cheio de marra, né? É. Pô, chegando agora e não quer treinar lá. Imagina aqui, os caras pensando, né? Mas, a galera que já tinha subido, o Pedrinho, o Felipe, né? O Valkymar, que é o pai do Rayan, né? Já me conhecia da base. Mas, os outros, que do profissional Osferas e eu. Quem é esse? De modo igual, um pouquinho esse moleque aí. Aí, foi até bom. Foi bom que a gente chega até a falar a verdade com outra atitude, né? Com personalidade, entendeu? Sim. Aí, foi bom. Mas, depois disso, você atrasou de novo? Não pagou a caixinha? Não, não. Aí, aí descia. Aí, descia. Aí, foi quando eu participei, participando daquela... Participamos daquela Taça São Paulo, né? Pô, nosso time foi pra final com o Corinthians, né? O time do Corinthians também é bom pra caramba. Aí, graças a Deus, dali eu fui... Dali botou a cabeça no lugar. É, botando a cabeça no lugar, tendo a disciplina, né? Um pouco melhor, né? Até, como eu te falei, né? Pela ajuda aí do professor Antônio Lopes, né? Então, foi bom pra mim. É, então, graças ao professor Antônio Lopes que o Fabrício Carvalho conseguiu subir na carreira. Foi, foi mesmo, cara. Foi mesmo. Mas você fala assim, rebeldia, assim. Essa aí, pô, assim, eu penso assim, eu não sou um cara rebelde. Mas quando eu era mais novo, lógico que era mais. Mas assim, eu também, se eu saísse de quatro e meia da manhã e tivesse que pagar a caixinha, eu também ia ficar puto da vida, pô. Acho que qualquer um ficaria, né? Assim, o que mais que você fazia que você se considerava rebelde? Às vezes, né, cara? Na base, a gente achando que tem muita moral, como a gente tinha, falar a verdade. Aí, o preparador físico, o Renato Vinhas, né? Fabrício, tem que dar não sei quantas voltas. Pô, não vou correr não, Renato. É mesmo? Olha só, cara. Tá entendendo? Uhum. Pô, não vou correr não. E a gente, fala a verdade com moral, né? Uhum. Pô, segunda-feira é corrida na Lagoa, irmão. Porque vocês eram parte do clube assim. Vocês eram o futuro do clube, até financeiro, pô. É, isso aí. Então, o preparador físico, coitado. O cara tá ali pra fazer o trabalho dele, mas entre você e o cara, no fim das contas, era você. É, a verdade. Infelizmente, é assim, né? Infelizmente. Aí, a gente vai pensando depois, como é que pode? Quando a gente chega lá em cima, no caso, né? No profissional, quando a gente é pai, né? Pô, como que eu fazia isso, cara? Mesmo tendo moral, né? Só que a cabeça de moleque, né? Meio, como se fala, rebelde, né? Então, pô, e corrida na Lagoa, às vezes, André? Sete quilômetros. O quê? Sete a oito quilômetros, segunda-feira. A gente chegava no bagaço, né? Bagaço porque vocês saíam no final de semana? Saíam no final de semana. É. Aí, a corrida na Lagoa, irmão. Aí, a gente, pô, aquele percurso todo. Aí, quando tava cansado, a gente parava, dava caminhada, deixava os caras todos passarem. Pegava ônibus, olha só, cara. Que isso? Pegava ônibus? Pegava ônibus, aí soltava antes do... Ah, não. Pô, é. Aí, soltava antes um pouquinho, né? Quando tava cansado, antes da chegada. Aí, chegava ali, molhava a camisa e... Que isso, Fabrício? Dava o pique de novo. Olha só, cara. Vocês enganavam a preparação assim? Às vezes, cara. Às vezes, fazia isso. Que loucura, cara. Mas, dentro do campo, não tem isso, né? É, dentro do campo não tem ônibus. Não tem ônibus, não tem nada. Mas, graças a Deus, a gente sobressaía dentro do campo. Porque a gente gostava mesmo e tinha vontade de jogar, cara. E eu nunca... Graças a Deus, eu nunca tive dificuldade em termos de preparação física. Pô, gostava de atuar, de marcar, entendeu? De jogar, essas coisas todas, né? Tinha esses... É. Esses delitos... E muita gente tem e tinha, né? É. Que faz parte. Porque, assim, você é um garoto jovem. Você é novo, né? Novo. Aí, você tá jogando no Vasco, camisa pesada. Tem as meninas que dão em cima. Tem as noitadas. Tem muita coisa assim, né, cara? Então, assim, pra lidar com isso na cabeça não é tão fácil. Você não tem a experiência que você tem hoje, pô. É, sem dúvida. A gente pegou uma geração muito vitoriosa. Da base ao profissional, né? Uhum. Tinha jogadores que pegavam a seleção de base, né? Chegavam... Você sabe disso, né? Não chegavam nem no... Promessas na base, mas não chegavam nem no profissional. Que era muito difícil. Difícil, difícil. E, assim, pra vocês mesmos que jogaram muito na base, chegaram no profissional, foi muito difícil. Porque o Vasco tava num momento em que o Eurico, ele realmente, ele contratava os melhores jogadores. Vasco, no Mundial de 2000, tem 17 jogadores de nível de seleção brasileira, pô. Foi, foi. Então, assim, era muito difícil pro garoto da base, né? A mim é mesmo. Quando eu subi, né? Peguei o Nasa, né? Luizinho Quitanilha, né? Fabiano Hélio, que subiu. Fabiano Hélio. Que depois foi campeão do mundo no Inter. É, pra você ver. O Lopes começou a botar o Fabiano Hélio de volante, né? Ter um jogo Vasco e Vitória em São Januário lotado, pô. Né? Foi em 98, né? O Lopes tirou o Fabiano... Tirou o Amaral e o Nasa, parece, né? Colocou eu e o Fabiano Hélio nesse jogo, pô. Aí arrebentamos nesse jogo também, contra o Vitória em São Januário, lotado em São Januário. Tava sempre cheio. Sempre cheio. Que torcida, né? É, a torcida do Vasco era espetacular, né, cara? Espetacular. Ontem lá no Maracanã, a gente fica ali na Vasco TV, né? Fazendo esse pré-jogo, né? É. Mas depois que começa, a gente presta atenção na torcida, né? É incrível. Nossa torcida é incrível, espetacular. Depois de tudo que tem passado, né? E do que passou nos últimos anos, tá desse jeito, porque é uma prova de amor muito grande, né? Foi, foi mesmo. É. Ô, Fabrício, e assim, pro cara que tá subindo, você, pô, cheio de moral na base, chega cheio de marra, tem esse episódio aí com o Lopes, com a galera toda no vestiário. E como é que faz na cabeça pra controlar, assim, porque você certamente tinha na sua consciência que você podia jogar, que você podia até ser titular daquele time. Mas aí você tem pela frente Luizinho, tantos jogadores conceituados e qualificados. Como é que era pra você, naquele momento, ficar no banco, assim? Você tinha consciência de que era difícil realmente virar titular? Era difícil, era difícil. Quando a gente sobe, né, e vê essa galera toda. Claro, né, respeitando a história dos caras, né? Pô, os caras aonde passaram, foram campeões de tudo, né? Pô. Poxa, só fera na nossa frente. Mas depois, André, quando a gente começa a ficar mesmo dentro do grupo, né? E treinando, jogando, né? Eu, falar a verdade, eu ficava revoltado. Eu não aceitava não, irmão. Tá vendo? Eu imaginei isso. Eu não aceitava não, cara. Eu imagino. Eu não aceitava, cara. Eu não aceitava. Mesmo respeitando esses caras que são feras aí. Falei, pô, irmão, eu quero jogar. Ah, desci o pau coletivo. Nos jogos, quando tinha oportunidade, né? A gente fazia de tudo, né? Pra se manter no grupo, ou então, entre os relacionados ali, né? Peguei o Nelson também como volante. O Nelson. Que era muito bom também. Muito bom jogador. O Nelson, a gente tinha essa briga ali pra entrar. Porque o Nelson também não jogava, às vezes, de titular, né? Isso. Ficava no banco, né? Na Libertadores mesmo, eu perdi espaço pro Nelson. Falar a verdade, nas últimas... Que for a reta final, né? A reta final, o Nelson, o Valber também, né? Mas o Valber era um craque também. O Valber era craque, né? Jogava em todas. Jogava em todas as posições. Então, eu ficava revoltado. Eu não aceitava, cara. Mesmo ali, sabendo que os caras, respeitando, estavam muito acima de mim. Mas eu queria jogar. Claro. A vontade era jogar. E o certo é esse mesmo, né? O cara que não quer jogar, tá na profissão errada, né? É isso aí. Hoje é isso, eu não vejo, entendeu, irmão? Às vezes, o que que acontece? Esses moleques, né? Como aconteceu comigo de ser promessa, seleção de base, né? Essas coisas todas. E achar que amanhã eu vou chegar lá, vou jogar. E tem muitos hoje que estão ali subindo pro profissional, que foram só promessa na base, estão acomodados no profissional, pô. Uhum. Não, tô aqui. Cheguei já. Já cheguei. Né? Recebe muito mais, né? Muito mais. Tô com o meu carro bom, né? Minha casa própria, né? Poxa, né? Vou sair daqui, vou sair. Acabou o jogo. Tanto faz. A gente sabe disso. Uhum. Acabou o jogo lá. Uma porção rindo. Pô, a gente quando perdia ficava revoltado, né? Você acompanhou a gente bastante. Muito de arquibancada, irmão. Pô. Pô. A gente acabava os jogos, independente do adversário, eu, falar a verdade. Ontem mesmo, pô. Eu não jogando, acabou o jogo, volto pra casa triste com aquela situação, até porque a gente, né, apaixonado, gosta do clube, quer ver o clube, né, sempre acima. Então, eu não aceitava. Em termos de jogar, falar a verdade, eu não... Teve um jogo até a gente, o Antônio Lopes, uma vez citou a respeito disso, Edmundo até brinca, né? Teve um jogo Vasco e Grêmio lá no Olímpico, né? Eu já conhecia o Ronaldinho Gaúcho até a... De base. De base, né? O Ronaldinho chegava, cara. Aí a gente ficava muito na porta do vestiário ali, André. Porque o titular a gente aquecia dentro do vestiário, né? Ao titular já fazia movimentação dentro do vestiário, com o Bebeto, né? Com o nosso preparador físico. E o pessoal que tava no banco ficava ali fora, né? Ali na entrada que ficava os repórteres, a galera. Ficava na resenha ali, naquele banquinho. E o Ronaldinho Gaúcho era a reserva do Rodrigo Mendes, né? No Grêmio, né? No Grêmio. Pô, ele chegava, irmão. Aí a gente ficava conversando ali, eu e ele, como é que pode, né? Porque ele já no Grêmio e eu no Vasco, né? E a gente ficava ali batendo a resenha. O moleque sempre naquela humildade, pô, sempre diferenciado. Aí teve um jogo, Vasco e Grêmio, lá no Olímpico. Poxa, aí não sei quem tava jogando de volante, não estava bem. E o Ronaldinho Gaúcho ia entrar. Aí o Antônio Lopes falou, ó, vai entrar um garoto aí, o Ronaldo, né? Só que eu já conhecia ele da básica. A gente jogava alguns jogos contra na básica. Pô, realmente o moleque era... Diferente. Diferente. Fabrício, vai entrar você. Só que você não vai jogar e o Ronaldinho também, o Ronaldo... Ele falava Ronaldo, né? Ronaldo também, esse garoto também não vai jogar o Ronaldo. Caramba. Que missão, hein? Que missão, irmão. Ela é individual, marcação individual? Marcação individual. Ele fazia muito isso. Muito isso. Aí eu falei, caramba, tudo bem, não? E ali, né? Lógico. Ovo, né? Ele era tudo fera, né? Falei, tudo bem. Aí, pô, começou o jogo coladinho nele, né? Onde ele ia, eu ficava ali, né? Aí pegava a bola, roubava isso, aquilo, cercava. Aí dava a bola curtinha. Só que eu não ia pra frente, André. Pegava, dava no cara e já segurava. Claro, porque se tivesse uma brecha, o cara tava solto. O cara ia vendo o gol, né? É. Aí o Edmundo, porra! Pra frente! Vem pra frente! Vem! Vem pra frente! Edmundo, o homem mandou ficar. Deixa ele... Aquele palavrão, deixa ele pra lá, vem pra cá. Pô, aí teve duas bolas. Fui lá e roubei. Ia, apresentava. Aí comecei pra frente. Pô, 0x0 o jogo, irmão. Aí acabou o jogo. Eu feliz pra caramba, né? Pô, fui bem, né? O homem não ganhou nada, o Ronaldinho. Ali chegou no vestiário. Vem o Antônio Lopes na frente, todo mundo já tomando banho, se arrumando. Pô, tu tá de sacanagem! Olha só, cara. Eu não te mandei, mandei... O que que você tava fazendo lá na frente, pô? Pô, Ronaldinho, às vezes... Tu tinha que ficar. Aí eu quieto, né? Vou discutir com o homem. Claro, sou maluco. Aí o Edmundo levantou, pô. Falou, pô, sacanagem não, pô. O moleque fica lá atrás, pô. Tem que sair pra jogar mesmo. Aí o Antônio Lopes, não, não, tá bom, tá bom. Cara, sério? Sério, pô. Afinou pro Edmundo. Afinou pro Edmundo. Aí eu fiquei cheio de moral, né? Aí eu falei, como é que pode, né? Aí nem falei nada. Aí, não, não, tá bom, tá bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí falou pro Edmundo, né? É, cara. Pô, a galera toda... Tu viu a moral que o Edmundo tinha, né? Pô, e ali eu vi que... Realmente era um amigo, tipo assim, amigo nosso. Amigo meu ali que... Comprava o barulho de vocês. É, é. A própria galera que subiu, né? O Pedrinho, que é muito amigo dele até hoje, né? O Felipe, né? Sim. O cara nos recebeu, ele recebeu a gente muito bem. Essa foi muito boa, porque o Antônio Lopes... Você imagina aquele cara, assim, por ser delegado, o cara que não abaixa a cabeça, que... Ah, pô, ele precisava do Edmundo, né? Ele precisava do Edmundo. Quem não precisava do Edmundo nessa época, né? Edmundo era fantástico, cara. Pô, aí ele levantou a mão e falou... Não, pô, aí a galera se olhando rindo, né? É o Edmundo que tá falando, né? Essa é a verdade, né? Ele que tá falando, né? É, se o Edmundo não falasse nada, tu ia ficar quietinho também ali, né? Não ia falar nada. Deixar a cabeça, né? É, deixa eu rolar. Tava ali desamarrando a chuteira, deu o Miguel e deixei ele falar, né? É. Respeitando, né? Respeitando. Você fala com muito carinho do Lopes, né? Por essa ajuda que ele te deu, pra você pegar a questão da... Pra não ser rebelde, né? Pra ser um cara mais disciplinado. E... Na época você tinha essa percepção de que ele tava te ajudando ou você achava que ele tava te atrapalhando? Não, tava me ajudando, me ajudando. Na época você já tinha essa noção? Já tinha essa noção, né? E hoje em dia a experiência é mole de pensar, pô, esse cara me ajudou muito. Mas na época você queria fazer as outras coisas, não fazia. Não, eu tava precisando mesmo, irmão. E eu tava tendo já essa percepção, né? Porque eu tava precisando, tipo assim, pra dar uma... Tem uma linha dura igual do professor Antônio Lopes, então me ajudou pra caramba. É, e um outro cara que, assim, que teoricamente é linha dura também, todo mundo que vem aqui acaba falando bem dele, assim. Não tem jeito, não tem jeito. Pessoal, vocês que jogaram, ele parecia ser um cara, assim, bem correto com vocês. Lógico, não é com todo mundo. Tem quem... É um homem que eu odeio, né? Que é o Eurico Miranda. Ai, Eurico. Como é que foi a tua relação com ele? Teve alguma? Tem alguma história? Pô, um cara também que me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Tenho muita gratidão pela pessoa do doutor Eurico, né? Eu tenho até uma história. Eu já era jogador do Reinaldo Pita na época, né? Que o Reinaldo Pita me pegou. Pegou eu, Felipe, Pedrinho, né? Pedrinho antes também era do... Pedrinho de Sensotti, né? Essa galera depois teve essa mudança. Eu, Géria. E o Rodrigo Pita, filho do Reinaldo, jogava com a gente. Ah, é? Tio Juvenil, é. Então ali ele pegava alguns jogadores que já estavam se destacando na base. Pra você, ele via ver o jogo do filho e já pegava o amigo. Ele jogava com a gente, cara. É. E ele jogava bem, cara. Ele já faleceu. Pô, o moleque faleceu novo. Amigão nosso, irmãozão. E eu comecei a ser jogador do Reinaldo Pita no infantil, né? Tinha até... Ajudava a gente pra caramba. Temos de chuteira, essas coisas todas. Não é igual hoje, né, irmão? Hoje não é só chuteira, irmão. É. Poder financeiro. Hoje é casa, comida e roupa lavada. Pra assinar um papel, já ganha aquele dinheiro, né? Um contrato com empresária, né? Sim. Então o Reinaldo nos ajudou muito. E eu, quando eu cheguei pra assinar o meu primeiro contrato num profissional, né, a respeito do doutor Eurico, né? Eu entrei na sala, André, e o doutor Eurico, ele, no caso, onde estava você, botou o contrato assim na mesa. Jogou, assina aí. Poxa, irmão, quando eu assinei, eu vi o contrato, R$ 1.500. Isso em que ano? R$ 97? R$ 97, né? É, R$ 97. Ou foi um pouquinho antes? Não, assinei em R$ 97. R$ 97. Assinei no começo de R$ 97. Aí eu... Pô, doutor. Aí ele pediu, assina aí. Pode assinar. Ah, o rei... A gente chama ele de rei, né? Reinaldo... Não, tá sabendo. Reinaldo tá sabendo. Pode assinar que quando você começar a jogar, eu vou melhorar o teu contrato. E você vai voltar aqui. Pô, assinei, meu. Assinei. Chego a ficar arrepiado. Chegar, sabe? Ver que a gente... Aí, passou o tempo jogando, daqui a pouco, Isaia Chinoco, ó. Doutor, você... Doutor pediu pra você se apresentar lá na Denise. Que a Denise que era a secretária, né? Aí eu fui lá. Aí já tinha outro contrato, já melhorando o meu salário. Então, um cara que não tinha papel assinado. Tinha palavra, entendeu? Palavra. Ele era a palavra, cara. E ajudou muito. Não só a gente, mas... Muita gente aí que não sabe, ajudou muito funcionário, né? Construiu muita casa pra funcionários da nossa época, né? Em Caxias, em outros lugares. É mesmo? Ajudou muita gente, André. Aquele cara ajudou muita gente. Só que no final da vida, né? No final da... Fala a verdade da carreira dele, né? As pessoas já não olhavam mais por esse lado, né? Pelo grande profissional, pelo grande pai, né? Pelo paizão que foi pra gente que tava subindo ali naquela época. É, cara. Assim, o Eurico, ele... Ele é um personagem, né? É um cara, assim, que já faz... Talvez seja o maior nome da história do Vasco em termos de dirigente. Talvez não, é. Por tudo que viveu, né? Porque, assim, as maiores conquistas são com ele e através dele. Isso. E talvez os grandes problemas que o Vasco tenha hoje também tenham vindo por conta dele. Então, assim, eu evito muito falar pô, foi muito bom pro Vasco. Foi muito ruim pro Vasco. Eu, sinceramente, eu não sei. Teve épocas da vida, assim, como torcedor, que eu, pô, adorava o Eurico. E outras eu não gostava do Eurico. Então, assim, eu acho que foi um momento que passou e também não acho mais que caiba pras pessoas ficarem falando pô, isso é culpa do Eurico. Pô, já passou muito tempo. É, já passou, é. Já dá tempo, já deu tempo de fazer muita coisa diferente. É igual você colocou, né? Nossa época foi uma, né? Depois já foi outra. Exato. Uns ajudaram, né? Do jeito que ele pensava e outros já... Já não tava ajudando mais, né? Pois é. Então, tem as críticas e não tem jeito. Tem a nossa época também que a gente só tem gratidão por ele, entendeu? E no vestiário, como é que ele era? Assim, ganhou o jogo, perdeu o jogo, como é que era o comportamento do Eurico? Poxa, ele entrava no vestiário, né? Todo lugar ele tava com a gente, né? Um cara que ficava ali sentando... Brincava, brincava antes dos jogos, né? Aí a gente via o comportamento dele ali e falava, né? Poxa, tem que ganhar. Ou então brincava já com o Edmundo, com os caras. A gente ficava mais novo lá sentado, né? Foi pra cima, ficava no meio da gente, a gente se arrumando, né? Ele sentava na cadeira do lado do Edmundo, dos caras sentados, já conversando. Poxa. Então a gente vê, assim, algumas coisas muito boas, né? Que ele passou com a gente, né? Passou com a gente. dentro do vestiário ele tava sempre assim. Agora, depois do jogo, quando eu perdia também, era brabo, né, irmão? É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que o Edmundo fez? dois ou três gols aí daqui a pouco tava lá todo mundo no final todo mundo se abraçando rindo, né nosso clima no vestiário era muito bom o clima em si, né treinamento, a gente tinha vontade de treinar todos os dias porque o nosso grupo era até os que não jogavam de titular mas o nosso grupo era muito bom o clima era bom imagino, e aí vem a Libertadores vem em 98, né, que é o ano do centenário do Vasco, o Eurico ele tem um projeto gigante pro centenário do Vasco e depois ele tem também pras Olimpíadas de Sydney que é um pouquinho depois queria que você falasse sobre Libertadores, Fabrício que é o teu maior título na carreira, sem dúvida você não participou como titular mas tava no grupo entrou em um ou dois jogos como é que era o Vasco na Libertadores, porque quando começou a competição o Vasco começou mal, né vai mal nos dois jogos lá no México aí volta, já é aquela coisa tem que ganhar de qualquer jeito e começa a ganhar, né quando o grupo da Libertadores se fortaleceu mais ainda, né chegou o Donizete saiu o Edmundo, mas vem o Donizete saiu o Evair, mas vem o Luizão o próprio do Edmundo pediu a contratação do Donizete então chegou o Donizete voando, né caramba, o Donizete, o Luizão o Guilherme o Guilherme era o reserva é, Sorato Mauricinho Mauricinho, cara pô, Mauricinho, hein como jogava também muito caramba então o grupo se fortaleceu cada vez mais e eu ali, né no grupo da Libertadores o que que aconteceu? pô, afunilou pra mim pra falar a verdade que eu achava que ia ter mais oportunidade eu tive poucas, cara aí Nelson, como eu falei o Wagner era muita gente boa era muita gente boa Fabrício Eduardo, né o Valber né Luizinho 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 Catanilha NASA era muita gente muita gente boa então o jogo-chave que eu acho que foi da Libertadores foi enquanto o Grêmio em São Januário, cara que o Donizete acabou com o jogo, né 3x0 pô, acabou com o jogo, irmão eu acho que o jogo-chave pra gente ganhar a Libertadores não começou bem como você falou não começamos a Libertadores legal, né a torcida ficou até meio assim, né sim porque era o ano do centenário, né 98 é, o ano do centenário a cobrança em cima da Libertadores até pelo doutor Rico, né a diretoria investimento foi um investimento muito grande e queriam ganhar a Libertadores de qualquer jeito, cara pô, grupo muito forte e não começamos bem mas depois desse jogo aí eu acho que o jogo na minha opinião o jogo-chave mesmo foi o jogo contra o Grêmio por conta da vitória do Donizete ter jogado aquilo tudo o Luizão fez gol o Luizão fez gol pô, o time foi demais, né foi eu fiquei fora do jogo mas estava lá, né a gente ficava fora da relação mas tinha que acompanhar a delegação, né o hotel o professor Antônio Lopes fazia questão de todo o grupo estar junto importante, né foi maneiro, cara aí a gente ia pro na hora do lanche ou do almoço a gente chegava um pouquinho antes quem não estava relacionado fazia parte lá do do lanche, do almoço pra gente ir todo mundo no ônibus pra São Januário pra onde for pra gente pra viver aquilo, né pra viver aquilo vivenciar aquilo aquele clima, né gostoso, né então eu acho que o jogo-chave mesmo foi contra a equipe do Grêmio e a equipe do Grêmio também anda forte pra caramba, né muito, pô que timaço também que timaço é e estava também nas cabeças depois o Vasco pega o Grêmio mais à frente também um pouquinho depois da fase de grupos foi isso mesmo pega o Cruzeiro no mata-mata pega o Grêmio, né foi, foi e aí consegue avançar pra ir chegando, né na semifinal que o grande jogo é a semifinal porque na final vocês atropelam o Barcelona nos dois jogos foi agora, contra o River lá em você estava lá na Argentina? não, na Argentina não fui você não foi não foi parece que você foi você consegue lembrar bem dos jogos que você foi? os primeiros jogos, né que eu tive na fase de grupos depois, falar a verdade a gente só lembra dos jogos no caso a gente olhando, né os jogos mais importantes como esse que eu sim que eu falei pra você que foi um jogo-chave esse jogo lá em Barcelona lá em Guayaquil Guayaquil, né também é contra o River Preto ficou marcante por causa do gol do Juninho, né sim pô, aí foi marcante e foi um sufoco danado o River jogando o jogo inteiro em cima é quem não acompanhou a nossa geração, né de 98 a galera mais nova vê a nossa torcida cantar essa música linda do Juninho, né André mas não sabe o jogo como é que foi não sabe o perrengue que foi foi um perrengue o River era o grande time da época era o grande time da época e anos antes acho que dois anos antes você era da base o Vasco leva uma goleada do River lá na Argentina acho que 5x1 acho que foi em 97 ou 96 se não me engano que o Vasco tomou um 5x1 lá e aqui em São João perde também 2x0 um jogo até que o Felipe briga vai pra cima do argentino eu encontro o River Plate então assim, tinha já um tava meio que engasgado lá no Vasco caindo e teve um jogo nosso não sei se você lembra a gente foi jogar lá contra eles no River no Monumental aí jogamos contra ele o Lopes botou o expressinho pra jogar não sei se você lembra disso o Galhardo que era o número 10 deles é o Marcelo Galhardo técnico e ganhamos deles lá André é não sei se foi eu não sei qual campeonato que foi acho que foi Supercopa Supercopa já não valia muito entendeu? mas a gente pegou o time titular dele lá o Monumental lotado eu tive essa esse privilégio essa experiência maravilhosa de jogar lá e o Galhardo jogava demais o River tinha nessa época era Galhardo não sei se o Ortega tava se tava o Ângel no ataque era um timaço o River Plate é o timaço deles timaço timaço Sorim 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 tinha até um amigo nosso o Rogério não sei se você lembra ele não teve muita oportunidade no profissional era o número 10 nosso da base um loirinho é pô fez o gol lá rebentou no jogo Rogério um branquinho magrinho habilidoso cara pra você ver é o cara rebentou com a gente na base e não teve muitas oportunidades pelo grupo que era no profissional nem jogou direito aí dali foi emprestado mas nesse jogo ele acabou com o jogo rebentou é aí de campeão da Libertadores em 99 você joga mais um pouco né é em 99 eu joguei mais um pouco é um ano que você joga eu acho que você joga mais a 99 não é joguei mais em 99 aí depois teve aquela pré-Libertadores né é mas foi em 99 não foi foi em 99 foi pra ver se a gente classificava isso pro ano seguinte pro ano seguinte aí joguei contra o Cruzeiro titular joguei contra o Grêmio né contra o Cruzeiro foi o jogo que o Viola fez gol de bicicleta foi de bicicleta cara aquele gol e eu dei o passo pedimundo isso é dei aquele passo pedimundo foi o gol 6 mil né da história gol 6 mil da história do Vasco recebi a bola esse eu lembro bem né ah imagina Maricá pegou a bola aí tocou pra mim pela lateral Edmundo Edmundo me deu o passe Edmundo me deu o passe e saiu pra receber pô peguei né dei por cima do zagueiro acho que o zagueiro era do Cruzeiro era o capitão do Cruzeiro bom pra caramba seleção brasileira o cara é esqueci o nome dele mas tá assim aí eu dei o passe pedi o Edmundo por cima Edmundo foi golaço era o maior golaço é cara aquele jogo ali também pô fomos rebentamos nosso time também bom pra caramba aí depois o Felipe foi no fundo cruzou o viola que golaço do viola aquele gol é espetacular viola de bicicleta é uma bicicleta perfeita né na gaveta é de vez em quando o pessoal põe esse vídeo aí desse é desse lançamento que tu deu pro Edmundo é desse lançamento pro Edmundo e desse jogo em si né então foi bom joguei mais em 99 né é e ainda era um timaço né na verdade era uma mescla já de 98 com o time que acabou jogando o Mundial em 2000 né foi foi que o time do Mundial de 2000 também era muito bom era até melhor na minha opinião tecnicamente falando assim mas 99 é um ano que você ganha o Rio-São Paulo foi você tava no Rio-São Paulo foi em São Paulo joguei joguei contra o São Paulo né lá Rogério Senna era o goleiro é a gente perde no Maracanã e ganha lá é do São Paulo esse jogo eu joguei titular lá é Rogério Senna goleiro ainda nosso time é bom pra caramba o Alci 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 professor Alci Alci Portela Alci Portela que foi como treinador lá nesse jogo lá no Morambi então foi bom pra caramba pra gente depois eu 99 né a gente começou aquela época aquela luta já sem receber né irmão não sei se você lembro começamos aquela luta já né aí foi quando eu pintou a oportunidade pra ir pro Bahia né fui pro Bahia emprestado né não participei depois de 2000 não participei que eu fui pra começou a Copa João Avelange né e a Copa Mercosul do Vasco eu não participei já tinha ido pro Bahia né foi bom pra caramba também aonde eu joguei né falar a verdade sim em Bahia você foi titular eu joguei titular direto né nosso treinador Evaristo Evaristo de Macedo né figurasse figurasse irmão cara todo podcast que eu vejo que falam do Evaristo é uma história engraçada diferente pô rapaz teve um jogo lá rapaz Fonte Nova lotada mais de 60 mil na Fonte Nova né aí eu saí do jogo né aí fiquei no banco né e ele botava André ele botava uma garrafa de Gatorade lembra aquela garrafa verdinha de Gatorade aqui e uma aqui quando a equipe fazia uma jogada que não agradava a ele cara aí a torcida atrás adorava né ele vinha dava um bico na garrafa e dava um bico na outra é mesmo mas de sacanagem aí a torcida atrás é cheia de moral na Bahia né o homem mandava lá né é isso aí isso aí pô ele gostava aí mandava aí mandava ia lá no massagista põe a garrafa lá de novo olha só cara que isso cara era combinado era combinado aí botava a garrafa lá de novo só que o torcedor atrás não sabia achava que o massagista tava botando a garrafa ali pra ele beber beber a água né de vez em quando né que tava ali pra lá e pra cá aí no lance lá cara não sei se foi o Capixaba jogava com a gente tinha muita moral também aí o lance lá um jogador do nosso do Bahia errou cara um passe não sei o que pô Capixaba tô tinha que tocar aqui aí ele olhou pro Capixaba Capixaba no banco né pô tu tá reclamando dele tu tá no banco então você é pior do que ele tu tá no banco pra ele o Evaristo falou pra ele o Evaristo pra ele rapaz tu é pior do que ele pô ele tá jogando você tá reclamando dele então até pô rapaz o jogo quente André a gente abaixou a cabeça de mentira que esse cara falou isso e a gente rindo mas o cara era demais cara ele tinha muita moral ele né pô jogou no Real Madrid Barcelona e Real Madrid ídolo dos dois foi um baita de um treinador mas era folclórico folclórico ele era boleirão pra caramba aí eu pegava o telefone aí quem tá me ligando os caras do Real Madrid e do Barcelona vai ter homenagem lá o único brasileiro que vai foi lá foi artilheiro aí a gente olha só só que a gente não via igual a galera hoje da geração mais nova não viu a gente jogar né aí perguntaram meu pai né meu pai Fabrício jogava demais e fazia gol e tem moral lá mesmo aí pô a gente vai pegando a história que não tinha né hoje né não tinha não dava pra chegar no YouTube quem é o Evaristo de Macedo quem é o Evaristo quem é o Evaristo olha só mas muito bom muito bom foi muito bom trabalhar com ele o cara que ensinou muito a gente parte tática dele também era boa boa aí eu fui emprestado do Vasco né ao Bahia aí o Reinaldo falou pô tem uma situação pra você ir pro Bahia lá tu vai jogar falei pô e o presidente era o Paulo Maracajá né e era muito amigo também do Eurico né tudo ali amigo do Eurico não quero o Fabrício aí foi eu Felipe Alvim e o Dedé Dedé Panterinha é Panterinha é pô foi nós três pra lá André fizemos o campeonato do caramba Baiano não Baiano não a gente chegou depois pro João Avelange e vocês jogaram no Bahia Bahia foi bem pô foi bem saímos pro Vasco é isso nas quartas de finais exato pô perdemos o pênalti ainda cara Jorge Wagner perdeu o pênalti Jorge Wagner é claro que lembra é eu dei o passe assim pro Panterinha pro Dedé ó o Jorginho Jorginho Tetra né pra tu ver olha o time dos caras que time Jorginho Tetra tentou pegar a bola do Dedé dentro da área aí fez pênalti no Dedé Jorge Wagner foi lá 0x0 o jogo São Januário lotado eu tava na arquibancada eu tava na arquibancada eu tinha que mostrar serviço pra voltar eu era moleque eu tinha 17 anos tava na arquibancada eu lembro desse jogo eu tinha que mostrar serviço pra voltar né que eu tava emprestado pô arrebentei com o jogo desci o pau irmão fala a verdade que vontade que eu tava imagina fiz o gol ainda né é fiz o gol aí tentei me esconder mas comemorei um pouquinho daqui a pouco eu pegava a bola torcida do Vasco claro pô só me vai a pessoa que fez o gol né lógico aí fui pro Bahia aí fiquei lá disputei a Copa de João Avelã saímos nas quartas e saímos nas quartas de finais pro time do Vasco eu ali Romário Juninho Paulista Pernambucano Pernambucano que time aí saí fui pro Bahia saímos nas quartas de finais aí depois né você volta pro Vasco? voltei pro Vasco ainda voltei pro Vasco em 2001 foi 2000 é quando acabou lá falar a verdade o Bahia queria que eu ficasse né só que eles tinham um acordo entre eles o Eurico o Reinaldo Pita e o Paulo Maracajá né que era o presidente e eu voltar e eu tava bem lá falar a verdade irmão eu não queria voltar porque eu tava jogando claro pô titular a Bahia foi bem titular a Bahia bem cara e a torcida do Bahia pedindo pra mim ficar né os jogadores também me senti bem a família toda lá tenho família na Bahia meu primo Ney é de lá a galera toda né me adaptei muito a Bahia né aí voltei não queria voltar falar a verdade né só que o Bahia tinha que comprar e tava nesse acordo de comprar ou não aí o Reinaldo Pita falou não você tem que voltar tem que voltar porque meu acordo com o Eurico com o doutor Eurico foi você voltar aí voltei pro Vasco voltei pro Vasco ficamos naquela luta quase 5 meses sem receber lembra? perrengue né? perrengue porque o ano anterior o Eurico tinha batido de frente com a Globo né botou o SBT botou o SBT na camisa né asfixia financeira que falava-se na época bloqueou tudo irmão é ficamos uma luta mas eu vou te falar um negócio a gente treinando como é que pode? eu comento isso com meu filho meu filho tá no futebol também o Davi né Davi Carvalho eu falo Davi a gente treinava da mesma forma a mesma vontade como estivesse recebendo em dia e a gente não recebia muito né do jeito que recebe hoje 300, 400, 500 mil estariam muito ricos hoje todos os jogadores nossos na nossa época fala a verdade tava todo mundo milionário irmão com certeza só tinha negofera só craque então a gente sem receber pô ia financeira ia lá e pô não posso mais segurar pô pegava carro da galera porra a gente ia lá e o caminhão entrava de caramba aí tinha uns amigos que na nossa época ajudava né pra gente treinar pra botar gasolina André nesse nível? nesse nível no profissional cara cara que loucura né e todo dia a gente treinava com a mesma vontade e com a mesma seriedade né como estivesse recebendo em dia olha só com a mesma vontade claro que os caras por seleção brasileira né campeão do mundo em outros clubes tinham mais ah os caras com dinheiro né filho é com dinheiro o baixinho entrava no vestiário quem quiser dinheiro emprestado tá aqui hein brincava né ó ó 30% hein pô tá tudo rico né pô tá aqui dinheiro quem quiser tá aqui só pegar comigo brincando né aham aí o que que aconteceu a gente sem receber pintou uma situação pra mim pra Portugal né lá pro Boa Vista que tudo que eu tinha que receber pelo Vasco né os caras iam pagar iam pagar meus salários né fundos de garantia aí alguns pô botaram o Vasco na justiça né claro tem direito botaram o Vasco na justiça muitos nossos amigos nossos botaram o Vasco na justiça aí eu entrei num acordo com o Isaías Chinoco né que era o nosso supervisor professor Isaías junto com o Eurico todo mundo com o Reinaldo né não você entra no acordo o Boa Vista vai te pagar tudo que o Vasco te deve né e mais a luva né o salário vai ser tudo por lá você assina dizendo né tudo tá certo né assina que você recebeu tudo certinho entrei num acordo com o Vasco graças a Deus não botei o clube na justiça né saí limpo e recebi lá pelo Boa Vista te pagaram tudo lá pagaram tudo graças a Deus me pagaram tudo lá pelo Boa Vista lá de Portugal e fui pra lá aí dei continuidade na minha carreira é você falou do Romário né o Romário também é um capítulo à parte né na história do Vasco como é que era conviver com ele em dia de treino em vestiário porque o Romário a gente sabe treino de manhã era complicado pra ele né treino da tarde ele aparecia da manhã já era mais ou menos mas realmente ele tem toda a razão ele não precisava é o Bastinho era diferenciado né igual Edmundo diferenciado os caras que são craques né e o treinamento tinha que ser a tarde né pra ele né na parte da manhã era difícil né então a gente já entrava pro campo né a gente até comenta isso peguei ele lá um cara que eu tinha que pensar nós que jogávamos juntos né tinha que pensar primeiro do que ele falar a verdade né quando a bola vinha na gente a gente tinha que pensar primeiro do que ele porque quando a gente já pensava em dar a bola ele já tava já tava no lugar certo lá na frente né ele é muito inteligente muito muito inteligente então a gente já subia ali pro a gente subia do campo né do vexário pro campo e ficava esperando baixinho o treino só começava quando ele aparecia porque ele ficava na bicicleta lá primeiro lá na na sala de musculação lá embaixo né fazendo aquecimento ficava na bicicleta né fazia aquecimento aí o treino só o treino só começava quando ele subia pro campo mas eu o pessoal até brinca comigo né graças a Deus a galera brinca dessa da nossa pô tu se deu bem só com só com os doidos só com os malucos que tinha vaidade pô me dei bem com todos eles cara com o Edmundo com o Romário com o Felipe com o Pedrinho quem for ali que tinha uma fala a verdade era diferenciado né é mas você não conviveu com os dois ao mesmo tempo Romário e Edmundo né é não convivi não foi um de cada vez um de cada vez ainda bem não peguei ainda um pouquinho ah você pegou um pouquinho os dois juntos peguei os dois juntos poxa peguei os dois juntos não foi o período que você tava no Bahia não aí depois eu voltei ainda peguei foi antes ou depois acho que antes um pouquinho eu peguei os dois juntos ah então foi peguei os dois juntos ainda então você sai do Vasco pro Bahia ainda pega um pouquinho do estadual isso aí foi o que aconteceu peguei os dois juntos poxa ainda tive a oportunidade de jogar ainda um pouquinho alguns jogos do estadual foi isso mesmo aí tinha sempre o rachão peladão antes do se a gente jogasse no domingo sábado no sábado tinha aquele rachão peladinho peladinho só que tinha um time de Edmundo contra o time do Romário e você jogava em qual? era do time de Edmundo porque Edmundo já tava na época era a nossa galera o Felipe meu parceiro meu parceiro e depois chegou o Romário então ele montava o time dele e os dois não se falavam falar a verdade o Romário não falava não tinha aquele contato direto com Edmundo aí quem falava pelo Edmundo era o Felipe ah é? era o capitão do time era o capitão do time e quem falava pelo Romário você lembra? não ele mesmo ele que falava a gente falava o time dele ah porque eles não se falavam e o Felipe que ia lá falar que isso cara que loucura né isso é muito doido e olha o Felipe que também é um cara de personalidade forte isso aí e a gente ali no meio né pô como que a gente vai ficar por um lado e por outro e se os caras quem não tá comigo tá contra os caras que mandavam falar a verdade ser realista mandavam no elenco aí peladão né só que a gente mais antigo antes dele chegar ah como você falou tava na galera de Edmundo depois ele montou o time dele foi até engraçado nisso o Maricá foi mal pra caramba no peladão e perdemos pro time do Romário e o Maricá fazia parte do time de Edmundo aí Edmundo falou Felipe ó semana que vem falou pra gente ó Maricá tá fora hein olha e a gente foi passando semana toda na outra semana até o peladão e a gente doido pra chegar logo esse peladão pra ver qual era a novidade peladão era quase um jogo né porrada comia é mesmo porque se você fosse mal no time do Edmundo tu não ia jogar no time do Baixinho no time do Romário e quem fosse mal lá no Romário Edmundo não pegava não pegava olha a rivalidade irmão não contratava é ótimo olha só pra tu ver não chamava pra jogar e a gente dava a vida né claro sair daqui não vai e o Antônio Lopes ficava do lado olhando e quem apitava era o falecido Silveira 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 caramba gente boa tem até filho dele amigão nosso irmãozão nosso e o Silveira que apitava o Romário xingava o Silveira Edmundo xingava o Silveira quando era apitava e os dois eram pra cima do Silveira aí Silveira também levava na esportiva xingava eles baixa a bola isso aqui daí pô aquela discussão porra o Maricá foi mal irmão aí no time do Edmundo no time do Edmundo aí pô a gente se reuniu né aí o Felipe distribuindo os coletes né passava assim na roda aí o Maricá ia onde está você passou pelo Maricá o Felipe não deu colete pro Maricá aí deixa eu baixar a cabeça assim e fala caraca será que o Maricá não vai jogar não olha só peladão hein recreativo aí o Edmundo Maricá vai jogar não vai pra lá e ele não falava o nome do Romário né vai lá pro lado daquele cara lá joga no time dele aí o Maricá pô não foi mal pra caralho aqui pô vai jogar aqui não vai pra lá vai pra lá pode jogar no time dele aí o Maricá foi pra lá irmão e a gente está olhando né que a trave não sei se você lembra eu botava a trave de um lado era só a metade do campo o peladão recreativo lembro uma trave ficava lá nas cadeiras e a outra na arquibancada aí botava fazer a marcação ali aí o aí o Maricá foi andando não beleza Maricá achando que estava com moral foi lá pro lado do Romário né aí Maricá foi pra lá aí a gente está olhando né porque olhamos de longe né aí Maricá chegou lá na roda aí a gente só viu o sinal assim aqui não Romário vai pra lá você aqui tu não vai jogar não cacete aí ele voltou aí ele foi no Antônio Lopes cara aí o Antônio Lopes pô professor e a gente riu né quem me quer pô o Romário não quer que eu jogue Edmundo não quer que eu jogue aí o Lopes falou pra ele pô nunca vi aquilo na minha vida eu falo não a gente fala na resenha sabe o que o Lopes falou pra ele vai correr Maricá coitado Maricá o Maricá ficou correndo o peladão todo até o nosso recreativo terminar Maricá não jogou no time nem do Edmundo nem do Romário pô aquela ali aquela cena ali aí guarda a gente guarda pra sempre e o Maricá sofreu na mão do Lopes né volta Maricá vai Maricá é era o tempo inteiro né era o tempo inteiro cara muito legal esse ambiente né eram craques né jogadores que realmente como você falou mandavam no elenco mandavam cara o Eurico ele era o cara o Lopes tava ali mas a vontade do Edmundo e do Romário era a vontade que prevalecia no Vasco né é verdade e você acha isso hoje em dia olhando pra trás era saudável pro ambiente pra gente era pra vocês era era porque passava assim aquele clima né no caso o pessoal ser mais competitivo né foi a gente é o que eu falei a gente não aceitava não jogar mesmo sabendo que tinha um cara tem uma história do caramba na minha posição mas a gente buscava a nossa espação pra gente era o clima no caso contagiava a gente e tinha pô além do Romário o Edmundo né Jorginho Teta tinha muita gente boa o Amaralzinho depois o Amaral chegou né sim então isso aí pra gente contagiava em termos de competição nessas coisas todas Amaral já era muita resenha nessa época o Amaral muita resenha a Edmundo que era muito colado com o Amaral né aí logo quando o Amaral chegou a gente dentro do vestiário né isso é burro pra caralho aí Amaral Edmundo você é burra burro por que aí Amaral pô meu irmão Amaral sempre aqui Amaral pô meu irmãozão também tem que mandar um abração tem que aparecer aqui Amaralzinho tem que aparecer pô Amaral vem aí pô vem aqui vem aqui que tu vai gostar da resenha vai ser bom até tive com ele agora há pouco tempo num jogo fomos jogar um jogo aí pô foi uma felicidade de encontrar ele aí cara ele mandou mensagem né pô depois pra mim eu sou fãzaço dele cara como pessoa e como jogador também que era muito bom que grande exemplo também pra gente de lutador de guerreiro é cara vencedor então aí ele entrou né lá no vestiário aí o Edmundo pô aí brincando com ele o Vanderlei do Xemburgo treinador nosso lá no Palmeiras né ele entrou pô Amaral Vanderlei na preeleição né a única coisa que vai prejudicar a gente é a altitude lá foi jogar na altitude né aí o Amaral aí o Edmundo brincando né assim na nossa dentro do vestiário era só como que era o clima né e a gente ouvindo ali né aí me chega ele aí professor deixa que eu marco essa tal de altitude aí ih cacete ela não vai andar eu vou marcar ela aí disse aí o Edmundo falou o Vanderlei falou acabou acabou a preeleição depois dessa acabou a preeleição bora bora vamos pro jogo vamos pro campo ele tinha muita resenha ele pegou o carro do Edmundo cara o Amaral ele chegou aí o Edmundo emprestou o carro pra ele né ninguém muita gente não sabe tipo assim ele tava vindo de São Paulo aí parece que o Edmundo emprestou o carro pra ele Maral mas tem que pô até teu carro chegar André ele ficou com o carro do Edmundo quase um ano que isso um áudio bonito pra caramba TT que o Edmundo tinha trago parece da da Itália tinha até a bandeirinha pô um áudio preto né a bandeirinha da Itália eu lembro disso até hoje aí o Edmundo Amaral tu não vai me entregar mais meu carro não Amaral cadê teu carro foi levando eles eram tão amigos né os caras pô a gente ficar olhando assim a amizade dos caras era um de carinho mesmo sincera tem muita história muita história boa e vocês mantém a amizade né vocês tem grupo no WhatsApp essas coisas todas vocês dessa época tem tem nosso grupo da Libertadores né que a gente tá sempre em contato aí ontem mesmo foi aniversário do Luizinho que tá nilha dá os parabéns pro Luizinho também pô feraça pô feraça muita felicidade Luizinho falei até com ele aprendi muito com você não só jogando na na tua posição na mesma posição né mas como homem de caráter né onde o cara passou um caráter exemplar pai de família maravilhoso então mandar um abração pro Luizinho aí aparecendo Luizinho também Luizinho já te mandei mensagem algumas vezes hein Luizinho tô te querendo aqui aparecer aqui a gente tava comentando a respeito do nosso grupo da Libertadores tem nosso grupo também do 7778 né da base Igor da base né o Igor que comanda esse grupo esse grupo aí o Felipe Pedrinho né o Gede nossa galera toda da geração da 7878 777 7675 a gente conseguiu puxaram também o Felipe que montou esse grupo o Pedrinho pra gente conseguir se juntar de novo isso é bem legal é importante né e Fabrício como é que você vê hoje o momento do Vasco no sentido de que a SAF é uma coisa o clube é outra a gente vê o clube com o Pedrinho presidente o Felipe participa muito o Edmundo também participa muito como é que você vê esse momento assim do Vasco em si assim em termos de SAF é como eu vou te falar em termos financeiros foi muito bom pro clube a gente sabe disso que o clube tava passando uma situação não muito boa mas em termos de tipo assim de time né a gente tá tendo aí dificuldade né tá a gente viu ontem né em termos de contratação é no domingo contra o Nova Iguaçu foi muito abaixo né muito abaixo e no primeiro jogo já falar a verdade já tinha sido também porque os caras perderam muito a oportunidade de gol já tinha sido também a gente vê que e time por time no papel era pro Vasco ganhar né claro é isso só que dentro de campo não foi o que se viu não foi e o grupo em si né as vezes troca uma peça ali que tava dando certo mas o ritmo de jogo quando põe um jogador né que tá bem a gente sabe disso tá muito abaixo daquele que tá jogando não dá continuidade né irmão não dá não dá então a gente tá sentindo falta disso eu sou eu mesmo que tá sempre ali a gente tá sempre presente né pela Vasco TV né ali com a galera nossa né torcendo por eles né claro que a gente é apaixonado pelo clube a gente não vê muito por esse lado né mas a gente tem que falar a verdade né o time tá precisando muito de algumas peças ali pra tá precisando pra não sofrer no brasileiro irmão senão a gente vai sofrer no brasileiro de novo e não pode sofrer mais né já deu né já tá no limite torcedor já fez tudo que podia e o que não podia pelo Vasco assim no sentido de de paixão então assim o Vasco o Vasco precisa ter um ano de tranquilidade assim eu ainda tô confiante de que algumas peças vão chegar tem a próxima janela agora também eu acho que pode acontecer alguma coisa mas tem funções ali que realmente são muito necessárias um volante eu acho que um primeiro ali um cara que realmente tem uma pegada eu acho que é muito necessário né muito muito a gente viu antes a dificuldade né né um volante ali o primeiro volante na nossa época a gente até conversamos isso né a gente via muito isso o primeiro volante tinha além no caso de poder de marcação tinha qualidade pra sair jogando isso pra dar o passe a bola sempre pra frente né claro de vez em quando a gente virava um jogo eu gostava muito de pegar uma bola até porque você recuou né você jogava no meio voltou um pouquinho né então você tinha essa característica tinha essa essa qualidade né aí eu pegava a bola pô pegava de um lado não tinha medo não aquela fatiada eu não tinha já recebia já dava pro outro lado e hoje a gente vê que os volantes jogam mais ou menos como é que a gente pode falar robotizados né pega toca curtinha né é só curtinho né é só curtinho a gente viu isso agora nesses nesses dois jogos aí o Medel né não tem muita qualidade pra sair jogando tem que ter um cara ali perto dele né um meia ou então um segundo volante que tenha mais qualidade no caso pra né fazer essa bola chegar na frente chegar na frente né fazer um dois com os meias né dar e dar e no caso dar e receber né chegar próximo ao gol claro a gente fazia muito isso então acho que tá tendo essa dificuldade tomara que a gente tem fica nessa torcida através do nosso presidente aí o Pedrinho agora né junto com a diretoria pra eles se juntarem né André se juntarem cada vez mais pra gente pensar num o Vasco um grupo melhor um Vasco mais forte né um Vasco mais forte com um grupo melhor com um time mais forte né competitivo então a nossa torcida é essa é é a torcida de todo Vascaíno né pra que se tenha essa possibilidade do clube e da SAF estarem se entendendo bem e o Vasco crescendo mais em todos os âmbitos né acho que é é muito por aí ô Fabrício a gente tá entrando aqui na reta final vou te fazer algumas perguntas e aí você pode responder da forma como você bem entender quem foi o melhor jogador que você teve do lado do meu lado na minha posição jogando contigo ali entre os onze quem foi o melhor que você viu junto contigo Edmundo Edmundo e o jogando contra quem foi o mais difícil de se enfrentar como eu te falei né Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho eu enfrentei também o Alex o Alex o Alex Caracas Palmeiras Cruzeiro Curitiba né quando eu comecei ele tava no Curitiba o Alex sempre foi um cara muito difícil de marcar né muito difícil o mais resenha o mais resenha é o Amaral né Amaral Amaralzinha é resenha pô cara bom esse aí é o vencedor das resenhas né esse é o vencedor ele é demais mesmo você teve a chance de jogar em Portugal né e jogou também em Israel né é e foram quatro clubes de Israel né pô joguei em três clubes de Israel três clubes depois que eu saí de Portugal fui pra Espanha um pouquinho no Compostela né foi pra Compostela na Espanha né até aquele gol que o Ronaldo foi de branco todo mundo fenômeno né foi contra o Compostela né você tava lá não não tava não você não tava eu fui nesse outro ano né foi depois fui depois o time já tinha também tinha caído pra segunda divisão segunda liga que lá falam né fui pro Compostela depois do Compostela eu tive a oportunidade de ir pra Israel né no Apóita Ela Vive poxa falar a verdade desses lugares aí depois fui pra Turquia dei uma rodada também na Turquia no Sivas Sport né até o Roberto Carlos foi treinador lá depois mas desses lugares todinho aí onde eu tenho mais saudade é Israel irmão é mesmo muito bem recebido sabe no meu primeiro ano fui eleito melhor jogador de Israel né do campeonato do campeonato eu como volante fiz nove gols no campeonato cara é mas o futebol era bom lá ou era muito abaixo não disputamos a Copa da UEFA né disputamos a Copa da UEFA pra você ver que eu achava era uma coisa muitos jogadores de outros países né mas a Copa da UEFA era o que hoje a gente se assemelha à Liga Europa é isso a Liga Europa é como se fosse a segunda liga né não a Liga dos Campeones é isso é isso sempre a segunda liga é isso é isso aí Liga da Europa e aí eu fiquei lá no Apoio Tel Aviv né depois joguei no Apoio Bexelva ah joguei em quatro times Apoio que façava isso que eu tô falando é a Rio Nazareth a Rio Nazareth nome do time joguei lá também mas onde eu fui mais feliz foi no Apoio Tel Aviv mesmo sendo campeão fui campeão lá no que façava né a Apoio que façava mas a torcida da Apoio Tel Aviv pô fantástica também fantástica fantástica que lá é o derby né lá é Apoio Tel Aviv em Macabre Tel Aviv eu jogava na Apoio Tel Aviv e o Bruno Reis quem foi que me indicou pra ir pra Israel foi o Bruno Reis ah é o Bruno Reis já estava lá no 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 Macabre Tel Aviv né mandar até um abração pro Bruno Reis meu irmãozão também e ele me indicou eu falei pô Bruno só que Campo Grande era mais calmo aí eu falei não vou pô cheguei lá que povo maravilhoso hospitaleiro cara apaixonado por futebol né que é o lugar que eu morava em Tel Aviv em Tel Aviv mesmo tem a parte lá em Afo que é a parte árabe né e a parte dos judeus né e eu cheguei lá irmão fiz o gol olha o que aconteceu história dá pra contar essa história ainda vamos embora aí eu não sabia não tinha muito entendimento só que a nossa torcida do Apoio Tel Aviv tinha uma parte que era árabe e uma parte dos judeus aí eu falei poxa eu da igreja né aquela ligação em Jael Brasil né falei poxa quando eu fizer o gol aí eu amarrei a chuteira amarrei a esteira não amarrei ganhei uma bandeira de Jael irmão e amarrei a bandeira no cadastro do do short eu tenho até essa foto no cadastro do short tiraram a foto minha isso aquilo aí eu fiz o gol no jogo lá no bluf está gelotado aí o que que eu fiz André tirei rapidinho a bandeira e estendi assim a bandeira de Jael aí fui correndo com a bandeira de Jael tem essa foto eu achando eu chegando no país achando que o pessoal tava batendo palma né pô todo mundo me xingando a parte árabe me xingando irmão caraca benzonar maniaque essas palavras a gente xingamento a gente entende logo né chega no país a gente sabe ler o que que o cara tá xingando ou então já né como é que fala a língua da bola a gente já vai aprendendo tudo e essas palavras que você falou significam o que o filho daquilo ah é vai é me xingando né só que eu achando que os cara tava pô os cara me xingando maniaque benzonar isso aquilo rapaz acabou o jogo pô fui sair com segurança escotada que isso na época minha mãe lá minha sogra e eles batendo no carro os árabes aí maniaque xingando os caras mandando eu sair tive que sair cheguei no outro dia lá na segunda-feira pra se apresentar os árabes tudo lá que faz parte da nossa torcida do apoio telavívio também aí tive que ir lá na parte aí eu tinha o salva que era o meu era a nossa intérprete né trabalhava lá brasileira também aí o salva não tu vai ter que ir lá pedir desculpa a eles vai ter que ir lá vou ter que ir lá na parte não vai ter que ir lá na torcida deles cara pô esses árabes malucos não vão lá que eles vão te receber bem irmão foi lá aí fui lá com o salva aí pô expliquei né que eu não sabia né pô desculpa me perdoa né que eu sou lá do Brasil isso aquilo isso aquilo chegando agora acabou em tudo em churrasco é mesmo fiquei lá com os árabes tomando chazinho com eles aí dali pra frente pô fiquei assim fala a verdade a torcida me abraçou de uma forma né o país também irmão eu tenho muita saudade de Jael quanto tempo você ficou lá? pô fiquei lá quase oito anos cara caraca ficou bastante né fiquei lá quase oito anos grande parte da tua carreira em Jael grande parte da minha carreira em Jael país maravilhoso pô sabe tem amigos até hoje falo com amigos até hoje lá né Gustavo Boccoli Boccoli que tá no Maccabi Raifa o Elico que foi meu roupeiro cara como é que pode né foi meu roupeiro na Poeta Lá Viva eu tenho contato com ele direto né que legal é falo com ele o sonho dele era vir no Brasil eu trouxe ele pro Brasil pra passar um mês aí de férias comigo no Brasil cara e uma pena que a gente viva esse momento lá em Israel né é a gente torce aí pra essa guerra logo acabar né que isso aí a gente aqui a gente que conviveu um pouquinho lá com eles né como eu convivi né muito lá com eles não só com a parte dos judeus cara mas os árabes também eu peço a Deus todo dia eu oro a Deus todos os dias pra pra essa guerra aí né acabar e tudo terminar em paz né que a nossa torcida é poder é a nossa é a nossa torcida com certeza e foi onde você conseguiu ganhar mais dinheiro foi em Jael poxa eu vou te falar a verdade onde eu consegui fazer um pezinho de meia um pezinho de meia cara foi lá em Jael tudo certinho lá na Turquia depois me ajudou muito falar a verdade né na Turquia foi o que aconteceu eu fui pra Turquia no Sivas Spor como você falou agora do da Copa da UEFA né eu fiz um jogo contra esse time da Turquia o Sivas Spor né primeiro jogamos jogamos contra o Gazantep né que é de lá da Turquia eu fui bem também e logo em seguida pintou essa proposta pra mim pra Turquia aí eu fiquei na Turquia fiquei um ano e pouquinho não me adaptei falar a verdade não gostou não me adaptei fui pra uma cidade porra peguei 11 11 abaixo irmão caraca aí sofrido hein sofri sofri antes de entrar pro campo aí vinha aquela bobcat né tipo o tratozinho aí eu ficava eu botava a palmilha térmica calça aí o a bobcat era interior da Turquia né uma cidade muito afastada né da capital e eu esperava a gente esperava a bobcat recolher a gente esperava tirar todo o gelo né pra gente treinar pô sofri chegava pra casa aquecedor e minha mulher na época tava tava no caso do meu filho né minha ex-mulher no caso tava ia ter o Davi né então eu tipo assim senti muita dificuldade né até pelo nascimento do meu filho né a gente não falava na cidade que a gente estava a gente já não falava muito turco e o pessoal também não se virava muito no inglês né lá o tradutor não ficava comigo direto irmão não ficava a comida também tive muita dificuldade então não valeu a pena valeu a pena não aí eu voltei aí dei continuidade é e aí você encerra a carreira em 2000 e porra encerra a carreira em 2012 eu acho no Remo de Belém no Pará jogou no Remo né tem uma torcida também apaixonada apaixonada cara apaixonada me dei muito bem lá também qual o grande clássico que você jogou na vida a daqui né Flamengo e Vasco mais do que esses aí Remo e Paysandu lá do Israel mas Paysandu e Remo irmão cidade para é para cidade para é que Vasco e Flamengo é nacional né Remo e Paysandu é local local aí quando tinha o Repá lá né a gente fala do Repá né poxa a gente não sabia eu não sabia falar a verdade cheguei lá que disputei uma Copa do Brasil pelo Remo né fui bem também pra caramba o Ailton que me indicou pra lá o Ailton treinador né e o André Silva lateral esquerdo eles que me indicaram na época pro Remo aí não sabia da dimensão que era o Repá no Mangueirão pô mais de 60 mil pessoas irmão que torcida aí ainda pegamos a Copa do Brasil com o Santos enfrentamos o Santos Neymar André Perrengue pô Perrengue Perrengue pegar Neymar nessa época Neymar tinha acabado de de subir Arouca treinador era o que tava na seleção brasileira Dorival Dorival ganso é ganso pô minha Copa do Brasil meu último clube e minha Copa do Brasil pegamos o Remo pô os caras voando irmão mas não teve jeito né não teve jeito não primeiro tempo achamos que tava bem né chegou o segundo tempo os caras pra lá pra cá pô aí ganharam da gente lá aí saímos da Copa do Brasil mas é a experiência de ter jogado não só um repá né a Copa do Brasil contra o Santos né de Neymar Ganso o André Robinho não jogou esse jogo não Robinho tava também mas não jogou time dos caras sacanagem então a experiência foi maravilhosa pra gente fechar o que que você tá fazendo da vida hoje em dia pro torcedor saber hoje tô lá na Vasco TV né de vez em quando a gente participa lá da Vasco TV né pô um privilégio um prazer a gente tá lá com essa galera nossa né André pô é muito maravilhoso quando tem esse convite eu fico muito feliz e hoje hoje não já tem um tempinho vou fazer seis anos que eu sou assessor parlamentar do deputado estadual Valceasa né na política né um cara que me ajudou muito também tenho muita gratidão por ele né sempre apoiou não só a minha mas um cara que é apaixonado pelo esporte né até mandar um abração pro nosso deputado Valdeciasa né Vascaíno né é Vascaíno saudações Vascaíno tá aí nessa luta né na torcida igual a gente né é então hoje eu tô assessorando ele tô como assessor dele a gente fica nessa nessa correria aí né claro não só no futebol né e correndo também atrás aí pro meu filho né o sonho dele teu filho quer ser jogador quer ser jogador é quantos anos o Davi? Davi sub 17 17 anos e tá treinando em algum lugar? agora tá mantendo a forma à parte né mas teve um pouquinho no Santos lá em São Paulo né mas não deu não deu pra ele continuar tô esperando uma situação aí boa pra ele tomara que apareça em nome do Senhor Jesus ele o que ele quer né o sonho dele é ser jogador de futebol é se Deus quiser vai dar tudo certo valeu Fabrício prazer prazer obrigado e eu sempre brinco e falo que se você jogasse nos dias de hoje meu irmão tava feito cara porque você jogava muita bola que você deu sorte e deu azar né porque pô você jogou num time do Vasco que era é o maior time do Vasco de todos os tempos o maior time do Vasco de todos os tempos é da geração que ganhou tudo elenco do caramba é eu te agradeço irmão te agradeço pela oportunidade nessa resenha que foi maravilhosa se deixar a gente fica aqui o dia todo pois é porque pô eu te agradeço pelo convite com certeza vai ter outras oportunidades aí vai ter sim com certeza galera se inscreva aqui no Na Cabine Podcast vamos ativar o sininho das notificações deixar o like na transmissão pra dar aquele engajamento e é importante também se quiser ser membro pô vou ficar muito feliz seja membro aqui do Na Cabine Podcast estúdios decola nossa gravação foi aqui decola com dois L's underline oficial tamo junto episódio 10 com Fabrício Carvalho até a próxima Tchau 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 Tchau